Atualização, enquete UOL BBB24, quem você quer que fique na casa, quarto paredão, os emparedados, Giovanna Pitel, Nizam, Raquel, Ver, Resultado Parcial, Atualização, 8 horas, 20 de janeiro, Resultado Parcial, Total de 52.323 votos, a primeira, Raquel, 41,78%, Segundo, Nizam, 41,47%, e terceira e sendo eliminada até o presente momento, Giovanna Pitel, 16,74%, Legenda Adriana Zanotto